Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Mas conheço alguém que vai mudar sua vida, que é hoje. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Então toca, toca, ele está passando aqui. Eu e mulher, soube que você estava feliz. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. Eu e mulher, soube que você estava feliz, com tantas tristezas e até deprimida. A minha glória é Deus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL